Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Rosane Carmanini Ferraz, sou historiadora aqui no Museu Mariano Procópio. Hoje eu e meu colega Sérgio Augusto, também historiadora aqui, meu colega, iremos apresentar para vocês o resultado de um trabalho que nós desenvolvemos recentemente relacionado à coleção da Carriço Filme. A Carriço Filme foi uma empresa que atuou em Juiz de Fora nas décadas de 30, 40 e 50 do empresário João Manuel Carriço. A Carriço Filme, ela funcionava anexa ao cine popular, que era um cinema que ficava na Avenida Getúlio Vargas, mas direcionado para as classes populares e estudantes, com preços mais módicos do ingresso de cinema. E essa empresa, ela produzia também, além de exibir filmes, durante esse período ela produziu cinejornais, registrando diversos acontecimentos políticos, sociais, econômicos e culturais, religiosos também, que ocorreram na cidade de Juiz de Fora e na região, em algumas cidades aqui da região também. O nosso trabalho, ele consistiu em fazer um inventário, um instrumento de busca dessa coleção, de uma parte da nossa coleção da Carriço Filme. O que a gente considera como uma coleção? Uma coleção é uma reunião artificial de documentos. Nós não temos, digamos assim, toda a coleção da Carriço na nossa em doação para o museu, mas a gente considera como coleção, em termos arquivísticos, uma reunião artificial de documentos ou de objetos que foram doados por uma entidade produtora, no caso a Carriço Filme, ou por algum colecionador. Essa coleção, ela chega ao museu, a gente acredita que entre a década de 60 e 70 e 70 e são basicamente itens documentais. Grande parte dos documentos são relacionados a certificados de censura. Os filmes eram enviados para o governo central e ele passava por um crivo da censura nacional. E é interessante perceber que esses certificados de censura, como esses que estão aqui organizados, eles tinham uma dupla função. Tanto passar por essa questão da vigilância quanto ao tipo de conteúdo que estava sendo produzido, né? Quanto também como uma espécie de certificado de qualidade. Porque o certificado de censura, ele avaliava também a qualidade da película que havia sido produzida. E ele poderia, assim, exibir toda a sua produção, todo aquele cinejornal que tinha esse certificado, ele poderia ser exibido em todo o território nacional. Então, o certificado, de alguma forma, ele legitimava e chancelava a qualidade do trabalho daquele cineasta. E a gente aqui no museu, nós criamos um inventário, como eu falei antes, com todos esses documentos. E nós desenvolvemos algumas etapas de trabalho para chegar a esse produto, que é uma forma da gente atender o pesquisador de uma forma mais ágil e também que facilita o nosso trabalho aqui. E o Sérgio vai explicar um pouquinho as etapas do trabalho para a elaboração desse inventário. Então, gente, para a gente chegar na elaboração final desse inventário, a gente passou por três etapas, né? A primeira delas é o que a gente chama, essas três etapas, elas são conhecidas como o tripé de um trabalho museológico, que consiste na conservação, na pesquisa e na difusão desse acílio. Falando um pouco da pesquisa, primeiro a gente teve que, antes de elaborar o inventário, a gente teve que fazer um levantamento preliminar dos documentos, buscando o contexto de produção desses documentos, a trajetória institucional da empresa Carriço Filme e também o contexto de produção de cada tipo documental. Além de buscar entender um pouco da trajetória desse acervo, entender também a censura cinematográfica nas décadas de 30, 40 e 50, fazendo uma imersão nesse contexto, entendendo todo esse processo. Além de definir o que a gente chama de um quadro de arranjo para esses documentos aqui. O que é um quadro de arranjo? É a disposição física dos itens documentais a partir de suas séries, dos tipos documentais, organizados em ordem cronológica dentro de cada série, dentro de cada tipo. E, por fim, a descrição documental, identificando cada item como um item único, individual. Logo em seguida, a gente passou para a conservação. As ações de conservação compreendem basicamente a higienização dos documentos, a higienização mecânica, a utilização de trinchas, a troca do acondicionamento, que é a utilização dessas pastas, dessas pastas e a utilização também de subpastas. Como vocês podem ver aqui, existem subpastas dentro dessas pastas que visam a conservação dos documentos. Tudo com material neutro. Tudo com material neutro, devidamente, é próprio para a conservação do papel. E, por fim, nesse processo de conservação, a digitalização dos documentos. Porque a digitalização, ela contribui para reduzir o contato direto com o documento. Então, toda vez que eu precisar fazer uma pesquisa, eu não preciso estabelecer um contato físico direto com os documentos originais. Eu poupo o documento de ser manuseado constantemente. E a terceira etapa é a etapa da difusão, que é essa etapa que nós estamos fazendo agora. Que é comunicando a vocês a realização desse trabalho através de um inventário, que é o produto final de todo esse trabalho que a gente desenvolveu. Então, o pesquisador, quando ele vem aqui ao museu, ele pode ter contato com esse inventário, por meio do qual ele vai conhecer essa coleção e selecionar os documentos com os quais ele deseja trabalhar. E a difusão também envolve a elaboração de textos acadêmicos, textos para revistas de divulgação mais ampla, divulgação na mídia, elaboração de vídeos institucionais como esse, que a gente está gravando aqui agora para vocês, realização de exposição, de mostras. E é isso. Então, a partir desse tripé da pesquisa, conservação e difusão, que são etapas que não acontecem de maneira sucessiva, mas estão interligadas, as três ações estão interligadas, a gente consegue levar a vocês, ou disponibilizar essa documentação da melhor maneira possível, para que esse acesso seja amplo e restrito. Né, Rosane? Isso aí. Então, é isso. A gente espera ter contribuído, de alguma forma, para a difusão desse acervo. Tchau, pessoal. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto